Este pessoal é o Dendróbio Crisotóxico, é o primeiro momento aqui que começa a abrir as primeiras hastes florais. Eu vou estar fazendo várias filmagens aí, gradativamente, para pegar toda a floração dele até ele ficar completamente aberto. E eu finalizo o vídeo mostrando que todas as flores estiverem abertas, aí eu volto novamente. Olha que show! Acho que essa imagem vocês vão conseguir ter uma noção. Choveu à noite, está tudo molhadinho aqui, ó. Tomar de perto. Fala amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui apresentando para vocês o Dendróbio Crisotóxico. Algumas hastes já estão aí passando a floração, mas eu quis registrar aí para vocês. E sendo assim, está aí a planta. Ela está florida em várias hastes florais e ela também já está perdendo algumas florações, porque ela foi abrindo as flores sucessivamente. Ela não abriu assim todas de uma vez. Bom seria se ela abrisse as flores todas de uma vez, que aí eu pegaria ela mais bonita, né? Mas aí está. Eu vou ver se eu deixo alguns outros pedaços de vídeo que eu gravei dela antes, né? Ela começando a abrir a floração, porque aqui ela ainda tem até duas hastes ali para abrir flores ali ainda. Mas algumas já liberou suas, murchou as flores, né? Já dispersaram as flores e outras já estão murchas. Vou aproximar a filmagem ali para você estar vendo a floração. Os Dendróbios, pessoal, eles florescem bastante nessa época de primavera. Muitos aí já deram suas flores, mas o Crisotoxo aqui em casa está nessa época agora florindo. Então eu vou dar uma aproximada ali para vocês verem. Eu até coloquei a planta nesse tronco. Já tem outros vídeos dela florida aí, pessoal, no canal, né? Todo ano eu faço vídeo dessa planta. E é mais um vídeo neste ano de 2021. Eu vou estar aproximando aqui para vocês observarem melhor. Tá ok? É uma planta que está plantada em um vaso plástico. Porém, aconteceu um ataque de broca nessa planta e comeu ali alguns bulbos, pseudos bulbos ali, bem na base. E eu vou estar até esperando a floração dela acabar e fazendo replantio dela. Talvez eu replante ela no cachipou. Vamos ver o que eu vou fazer. Porque a broca entrou e dividiu. Era para essa planta estar maior e mais bonita. Vocês notam ali folha amarela? Aquilo ali é um pseudobulbo que a broca comeu ele na base. Então vamos lá. Vou mostrar mais de pertinho. Aí vocês podem observar melhor. Essa é a floração do dendróbio castotóxico. Para você que ainda não viu, está vindo aí pela primeira vez. Ela é bem parecida com aquele dendróbio Lindley. O labelo é bem laranja no centro. E assim são todas as flores. Vou mostrar mais essa haste aqui que está mais bonitinha. Ali tem mais. E essas que vocês veem que estão dessa forma é porque já estão aí murchando. A floração dele dura mais de uma semana cada haste. Esse bulbo aqui que eu estou mostrando está com três hastes florais. E como eu já disse para vocês, eu torno a dizer. Essa planta é uma planta que sempre ela refloresce em bulbos antigos. Essa é uma vantagem do dendróbio Crisotóxico. Assim como o dendróbio Gatum também acontece isso. O dendróbio Fimbriatum também. Eles são plantas que se florescem nos bulbos, pseudobulbos antigos. Isso é muito bom, né? Porque você vai ter sempre boa floração nela. Além dela florir nos bulbos novos, na brotação nova, ela vai estar florindo aí nos pseudobulbos antigos. E ela está bem pesada por causa da floração e por causa do tamanho. Aqui você nota o tamanho dos pseudobulbos. E este aqui, eu nem sei se esses botões vão vingar. Porque este pseudobulbo aqui é um dos que foi torado lá embaixo na base. Está vendo? Eu estou tirando aquelas folhas amarelas. É um ataque de broca, gente. Eu nunca tinha tido isso, mas infelizmente ocorreu, né? Mas faz parte também. Mas eu vou estar cuidando dessa planta, porque merece. Para breve a gente está vendo ela aí bonita novamente. Ela não está feia, mas ela poderia estar mais bonita do que está. E depois que ela acabar de florir, eu vou tirar todas essas hastes. Vou aparar com alicate de uma tesourinha de poda. Para ela ficar bem vistosa. Aqui são florações que já até caíram, como vocês podem ver aí. Mas foi floração deste ano. E aí está assim. Ela poderia estar mais bonita, mas... Mesmo assim, ela trouxe aí muita alegria nessa estação de floração. Eu agradeço a todos aí por terem visto o vídeo. Fica meu carinho, né? Meu abraço. A minha atenção a todos vocês. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. É super importante também você que não é inscrito e está se inscrevendo também. Deixando seu joinha. Isso aí ajuda a fortalecer o canal. Porque o YouTube entende que os vídeos estão sendo bons. E vai indicar os vídeos para outras pessoas. Tá ok, pessoal? Fica aí então registrado essas imagens aí do dendróbio crisotóxico. Para todos vocês, né? E para o canal. Espero que ano que vem ela... Se Deus assim permitir, ela volta aí nos trazer mais alegria com sua floração, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo foi este. Não é um vídeo longo. É um vídeo mais objetivo mesmo para estar falando dessa planta. Mas fica aí então os registros dessa linda planta. Eu vou estar aproximando ali e vou finalizar o vídeo. Tchau. Tchau.